Oi gente maravilhosa do meu YouTube, voltei! A Annalise está um pouco maior e eu consigo gravar pra vocês agora. Hoje eu vou gravar o meu primeiro Botox. Ai, que medo! Tô com medo, mas a doutora Mariana Pinheiro Machado é maravilhosa e ela vai fazer o meu primeiro Botox e vocês vão ver tudo. Eu pedi algumas perguntas lá no meu Instagram, inclusive sigam lá, que eu tô sempre interagindo com vocês e eu vou fazer as perguntas que vocês fizeram pra ela e vocês vão ver tudinho aqui na realidade, e se eu chorar vocês vão ver. Mas diz que é tranquilo e agora eu vou entrar ali e vou passar o anestésico. E vem comendo! A gente vai fazer os pontos no corrugador pra melhorar essa região da glabela, tá? Agora você vai levantar a testa, pra mim fica sem transe um pouquinho. Deixa eu fazer múltiplos pontos aqui pra relaxar esse músculo que a gente chama de frontal. Eu vou dar um ponto na cauda da sobrancelha dela pra fazer aquele arqueamento que vai ficar super bonito. sorrir um pouquinho. Dois pontinhos aqui pra amenizar as lindas periorbitárias, tá? E é isso. Então a gente vai começar a aplicação da toxina botulínica, tá bom? A mostrinha da toxina botulínica. E agora a gente vai aguardar os resultados Esperar o relaxamento da musculatura dela Vai ficar mais gata ainda E não doeu praticamente nada Você só sente uma picadinha mínima E eu achei que eu ia doer mais aqui O que eu senti mais foi aqui Na região frontal, né? É, em cima Mas é uma picadinha muito leve Tranquilo, gente Então vamos começar a fazer as perguntas Que vocês fizeram aí no meu Instagram E depois a doutora conclui Com alguma coisa que vocês não tenham feito de pergunta A Carol perguntou Em quantas áreas posso colocar Botox de uma vez? Então, Carol A gente pode colocar Botox em várias áreas de uma vez Não tem um limite de quantidade para aplicação Muitos pacientes aqui colocam na região frontal Na região frontal, periorbitária, corrugador Colocam também no pescoço, perioral, no rosto inteiro E no mesmo dia aplicam também nas axilas Para diminuir o suor, a sudorese A Amanda perguntou Posso colocar Botox na gravidez? Ai, Amanda, infelizmente não A transmissão do Botox pode ser vertical Ou seja, da mamãe para o bebê E nós dermatologistas não aplicamos em gestantes Infelizmente Mas assim que você tiver seu neném Aí você marca uma consulta que a gente vai aplicar Jéssica perguntou Quais os benefícios do Botox? O principal benefício do Botox é que rejuvenesce muito E previne novas rugas Quando a gente aplica o Botox A gente percebe que nossas ruguinhas de expressão diminuem em todos os ângulos Tanto essas ruguinhas perto dos lábios Quanto essas ruguinhas perto dos olhos Faz um levantamento da nossa sobrancelha Abre o olhar Então ele rejuvenesce A Aline perguntou Com quantos anos eu posso começar a botar Botox? Essa pergunta, há uns anos atrás, ela era muito polêmica Nós não gostávamos de colocar Botox antes dos 30 anos Porque não sabíamos o efeito a longo prazo Mas hoje já é comprovado que o Botox é muito utilizado E pode ser utilizado até para prevenção de rugas Então por que não? Assim que você alcançar a maioridade Pode ser aplicada a toxina sim Quando começou o surgimento das primeiras rugas Para prevenir novas rugas Tu acha que precisa de Botox mesmo? Acho que tá 10 assim Aí vem naquela que você acabou de falar Da prevenção, né? Pra não me encher de rugas A gente já está também prevenindo isso, né doutora? E o objetivo que eu sugeri pra Mari Da aplicação do Botox Da toxina botulínica tipo A É pra prevenção de novas rugas E principalmente pra realçar a beleza da Mari Porque a Mari tem um olhar muito marcante E eu sugeri o Botox para isso Pra realçar a beleza dela A Rê perguntou De quanto em quanto tempo precisa fazer Botox? A bula do Botox, da toxina botulínica Fala que a durabilidade são 4 meses Quando a gente tem uma boa durabilidade De muitos pacientes de 4 a 6 meses Alguns pacientes duram um pouco mais E outros até um pouco menos Geralmente eu observo que quem malha muito Faz muita atividade física A durabilidade da toxina Por esforçar muito os nossos músculos Dura um pouquinho menos Mas geralmente os meus pacientes Têm uma boa durabilidade em torno de 6 meses A Jéssica perguntou Mari Ah, não é a pergunta Mari Você já é maravilhosa sem procedimento Elogio É, mas tô curiosa pra ver os resultados Então, daqui 15 dias 15 dias A Mari vai fazer uma gravação Os movimentos, né? Do antes e depois E aí você vai ver os resultados Vai ficar incrível Essas foram as perguntas de vocês Agora Ah, tem mais uma que eu quero fazer Que eu acho que muita gente tem curiosidade em saber E confunde muito Que a gente já tava conversando aqui É, qual é a diferença entre Botox e preenchimento? Todos os dias tem alguém que me pergunta isso Muita gente acha que Botox é o que coloca no lábio, por exemplo E deixa aquele lábio muito inchado Não, gente O Botox, a toxina botulínica tipo A Ela é feita pra relaxar Fazer um relaxamento dos nossos músculos E rejuvenescer, certo? Já o preenchimento Ele é um volumizador Ele vai dar volume no nosso rosto E vai fazer uma harmonização facial Ou seja Se eu tenho um rosto mais consumidinho Eu vou aplicar volume No minha maçã No meu zigomático No meu suco Pra dar um levante Pra preencher Pra dar volume Ele dá volumização Se meus lábios são murchinhos Eu vou botar um pouquinho de preenchimento Pra dar um volume Pra ele ficar mais natural Mais volumoso e bonito Então o preenchimento faz uma harmonização facial O preenchimento dá volume ao nosso rosto Não só o rosto A gente faz hoje em dia preenchimento de glúteos De outras áreas E a toxina, o Botox Ele faz um relaxamento da musculatura Deixando a gente mais jovem E nós iremos fazer um preenchimento também Né, doutora? Vamos A gente vai marcar pra fazer E eu acho que é isso Se vocês tiverem mais dúvidas Vocês podem ir lá no meu Instagram Ou no Instagram da doutora E perguntar pra ela Ou aqui nos comentários do YouTube Estamos aqui sempre Trazendo novos conteúdos de beleza pra vocês E a doutora vai mostrar vários conteúdos aqui também Que a gente vai mostrar e falar E é isso, gente Obrigada, doutora Nada, querida Mari Você tá sempre bem-vindo aqui Obrigada a vocês O meu Instagram é Arroba doutora Mariana Pinheiro Machado E eu espero vocês lá Então, como vocês viram Deu bastante diferença A minha sobrancelha tava muito reta Tava parecendo muito cansada E ela deu uma levantadinha Mas sem ficar aquela coisa muito arqueada A minha testa também ficou bem lisinha Muito mais novinha E eu adorei o resultado Porque não ficou muito artificial Aqueles botox Assim Então a doutora Mariana É super boa Ela tem a mão boa E sabe o quanto tem que colocar E é isso aí, gente Eu amei Quase não dói Como eu já falei pra vocês E procurem a doutora Mariana Porque ela é maravilhosa Ela usa produtos de qualidade E me sigam no Instagram Sigam a doutora Mariana E tem uma novidade pra vocês Pra quem falar meu nome lá na clínica Pra quem ligar lá e falar o meu nome Vai ter 10% de desconto No botox Então Aproveitem Se inscrevam no meu canal Curtam Se não gostaram Curtam É de graça Se inscrever aqui no canal E continuem Vendo todos os vídeos que tem aqui Eu vou fazer mais vídeos pra vocês Prometo E também vai ter o meu outro canal Que logo em seguida Nós vamos começar a gravar Que é de entrevistas Vai ser muito legal Então se inscrevam aí E é isso Beijo Tchau Tchau